Ata da reunião anterior. Ata da 31ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 23 de abril de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 5 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Clayton, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Andréia de Jesus, 1ª secretária, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados, a proposta de emenda à Constituição, número 29 de 2019, o projeto de lei complementar, número 6 de 2019, os projetos de resolução, número 6 e 7 de 2019, os projetos de lei, número 642, 648 e 651 a 657 de 2019, os requerimentos, número 867 a 891 de 2019, os requerimentos ordinários, números 377 e 378 de 2019, e comunicações da Comissão de Defesa do Consumidor e dos deputados Sávio Souza Cruz e Raul Belém. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Sargento Rodrigues, duas, as quais serão respondidas oportunamente, e Douglas Melo, proferem discursos à deputada Andréia de Jesus e o deputado Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, duas, determinando que o projeto de lei número 204 de 2019, seja anexado ao projeto de lei 3.622 de 2016, por guardarem semelhanças entre si. E o projeto de lei 5.049 de 2018, seja distribuído também à Comissão de Educação, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição às comissões de justiça e dos direitos da mulher, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 869 a 884 e 891 de 2019, da ciência da comunicação hoje apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor e defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários 377 e 378 de 2019. A seguir, a presidência suspende a reunião por três minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da hora do dia, com apreciação da matéria constante na pauta. Anunciada a discussão em turno único do projeto de lei 367 de 2019, o presidente, nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria ao deputado João Magalhães, para, no prazo de 24 horas, emitir parecer sobre a proposição. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, prezados deputados e deputadas, Boa tarde. O primeiro assunto que eu quero abordar aqui hoje na tribuna é a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara, do projeto da reforma da Previdência. Um assunto muito discutido, mas que ainda as informações não estão sendo disponibilizadas e propagadas com a veracidade e a precisão que todos os brasileiros precisam. naturalmente isso ocorre porque há uma oposição ideológica à reforma da Previdência que está em andamento lá no Congresso. É a melhor das reformas? Acredito que não seja. É a reforma que tem que ser feita? Pode ser que seja, mas a reforma da Previdência tem que ser feita. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Passaram pelo Brasil, nos últimos anos, inúmeros presidentes, dos quais eu não me orgulho muito, principalmente dos três últimos, mas todos eles, em diversos momentos, foram enfáticos em dizer que há a necessidade de uma reforma da Previdência, porque senão nós estamos condenando as nossas gerações futuras. E assim foi. Para citar os três últimos, o ex-presidente Lula, que hoje está preso, a ex-presidenta Dilma, que hoje foi afastada por um impeachment, e o presidente Michel Temer, que recentemente foi preso também. Todos sempre se manifestaram sobre a necessidade da reforma da Previdência. Agora, o que está acontecendo? Primeiro, é a desinformação. Aqueles que ideologicamente são contrários à reforma da Previdência não passam a informação correta. Passam a meia informação, que é pior do que uma mentira, a meia verdade é pior que uma mentira, e passam a informação distorcida. Então, o que nós precisamos? Recentemente, houve nessa casa uma audiência pública para debater a reforma da Previdência. eu lá estava. Fui verificar a relação de convidados. Só havia os sindicalistas. Eu falei, esse debate, muito provavelmente, não será um debate, porque só serão disponibilizados aqui informações de um viés, e um viés ainda ideológico. Propusemos, aí os membros da comissão concordaram, se convocasse uma nova audiência pública para realmente debater a reforma da Previdência. E aí, sim, trazer técnicos ou funcionários mais graduados, talvez até o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que venha aqui e explique, e mostre números. O que não se pode é refutar de imediato qualquer tentativa de se modificar a Previdência, e todos os países do mundo fizeram reforma da Previdência. Então, a história de que ela não é necessária não convence. Isso nós sabemos que é necessária. Se pegar hoje o que se vai gastar em Previdência nesse ano, são mais de 700 bilhões. Aí você gasta 700 bilhões com a Previdência, 100 bilhões com a educação. Ah, um país que tem esse desequilíbrio, a tendência é o fracasso. E quando se fala de fracasso, a gente tem que fazer o quê? Um retrospecto do que foi a gestão pública no Brasil nos últimos, por exemplo, 24 anos, ou podemos estender há mais alguns anos. É um modelo que não deu certo, por isso que nós precisamos das grandes reformas estruturantes. a reforma da Previdência é uma dessas reformas. Então, esgotado esse assunto, finalizando, nós devemos ter nessa casa realmente uma audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, salvo engano, em conjunto com a outra comissão, da administração pública para debater. E debater, gente, significa apresentar os pontos de todos os lados que estão em discussão, não só um viés. Bom, o outro assunto, nessa semana, o STJ julgou um recurso do ex-presidente Lula e reduziu a pena do ex-presidente Lula. Eu venho aqui me manifestar sobre isso porque, da mesma maneira, quando o juiz Sérgio Moro, os desembargadores do TRF4, mais do STJ e até do Supremo Tribunal Federal, quando, em diversos momentos, analisaram recursos do ex-presidente criminoso condenado por desvio de recurso público e uma série de coisas, e esses recursos foram negados, foram indeferidos os recursos do ex-presidente preso, eu, naquele momento, apoiei a Justiça, porque eu tenho que acreditar na Justiça. E agora, da mesma maneira, quando os juízes do STJ reduzem a pena do ex-presidente, eu também acredito na Justiça. Eu não estou aqui para dizer que a Justiça está errada, não. Está correta. Nós delegamos a eles também um mandato para fazer isso. Esse mandato eles adquirem, não de forma eleitoral como nós, mas de outras maneiras. Então, para ficar pontuado e registrado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, criminoso condenado, ainda continua criminoso, condenado e continua preso. Mudando o assunto, senhor presidente, ainda na esfera judicial, recentemente, nós tivemos um episódio de flagrante censura no Brasil. Dois deles, na verdade. primeiro, foi quando diversas redes sociais foram bloqueadas a mando do Supremo Tribunal Federal em um inquérito que lá tramita, em que muitos juristas e muitas autoridades do Ministério Público acham que aquele inquérito está tramitando indevidamente, mas houve um cerceamento da liberdade de expressão de alguns brasileiros. um é militar e o outro ocupa diversas funções e atividades na vida civil. Com a apreensão, busca e apreensão de materiais, equipamento de informática em suas casas, enfim. Ora, eu não vi, e dessa vez vi pouco, poucos, de ideologia de esquerda condenando essa ação. é porque a liberdade de expressão ou ela atende a todos ou atende a todos, não é meu termo. Então, eu não posso me manifestar quando alguém que comunga das minhas ideias ele sofre esse atentado e quando aquele outro que sofre o mesmo atentado, mas porque ele não pensa como eu, aí eu não, com ele pode ser, está tudo bem. Não, não está não, liberdade de expressão, gente, ela tem que atender a todos os brasileiros e nós que a defendemos, porque eu nunca, nunca defendi aqui controle social da mídia. Não passa pelo meu partido, não passa pelas minhas ideias republicanas e democráticas. Controle social de mídia é para quem quer calar a imprensa e as outras pessoas que se manifestam também hoje, principalmente pelas redes sociais. então, não podemos permitir que haja cerceamento da liberdade de profissionais de imprensa, de pessoas que só utilizam a rede social para se manifestar, nunca isso pode acontecer. Então, sim, não concordo com o inquérito que está em andamento do Supremo Tribunal Federal, primeiro, porque, na minha singela opinião de Bacharel em Direito, a interpretação para se instaurar aquele inquérito foi extensiva demais, porque justificaria no caso dos crimes cometidos na sede do Supremo Tribunal Federal e não fora dele. e eu acho também que não existem crimes de opinião nem de manifestação contra a Alta Corte e nem os seus ministros. Outro episódio que eu quero registrar aqui é o caso envolvendo o humorista Danilo Gentili. O Danilo Gentili, como todos sabem, ele não é de esquerda, mas ele também nunca poupou ninguém de direita com as suas piadas. Agora, quando uma parlamentar, Maria do Rosário, deputada federal, encaminhou a ele uma notificação para que ele parasse de fazer piada ou citar o nome dela, não existe isso. Nós somos parlamentares, nós não temos direito de encaminhar a notificação para qualquer um do povo, seja humorista, para parar de fazer piada conosco ou parar de escrever sobre nós. o direito que nós temos é se falou mentira, se ofendeu gravemente, aí sim eu defenderia. Mas nesse caso Danilo Gentili não foi isso. E ele recentemente foi condenado há seis meses lá na pena que naturalmente não vai chegar à privativa de liberdade. mas fica aqui o registro, essa senhora, a defensora do Champinha, é a que fez a representação. O Champinha é aquele estuprador criminoso que passou vários dias estuprando uma moça e que posteriormente foi defendido por ela naquele episódio em que o presidente se mostrou indignado contra isso. então fica esse registro aqui também de que o humorista Danilo Gentili teve o seu direito cerceado e isso não deveria acontecer no Brasil. E não é só o Danilo Gentili não, está cheio de piadista aí que é de esquerda do Vivier e outros aí pode fazer as piadas normal, tem direito. O que nós não podemos é cercear esse direito porque a pessoa tem um pensamento diferente do nosso. Isso não está certo. Por fim, senhor presidente, daqui a pouco nós teremos uma audiência pública lá na Comissão de Saúde muito importante. Refere-se ao Hospital Santa Rosália de Teófilo Ottoni que passa por enormes dificuldades com ameaça de fechamento e é o único hospital daquela região lá que tem condições de atender melhor a população ali do Vale do Mucuri e parte até do Jequitionha e do São Mateus. Daqui a pouco nós vamos debater essa situação. Eu não sou da comissão mas vou estar lá presente. E também a gente ouviu muito no passado ouve no presente de problemas de gestão de desvio de recursos do Santa Rosália de mal emprego da verba pública enfim nós temos que discutir essa situação se tiver indícios e provas que apontem para que isso realmente seja verdade gestão ruim gestão temerária desvio de recurso favorecimentos e outras mazelas mais que nós encontramos quando se usa dinheiro público aí sim essa casa através da comissão de saúde vai ter que tomar algumas providências ou seja para punir responsáveis ou seja para resgatar o dinheiro que eventualmente tenha sido desviado ou seja e essa tem que ser feita que é para manter o hospital em funcionamento então daqui a pouco nós estaremos lá na comissão de saúde então era essa a minha fala de hoje cumprimento os deputados e deputadas mais uma vez os convidados que estão aqui presentes e que todos tenham uma boa tarde obrigado muito obrigado deputado coronel Sandro com a palavra deputado Betão boa tarde senhor presidente senhoras e senhoras deputadas deputados público presente trabalhadores aqui da assembleia os telespectadores da tv assembleia senhor presidente eu ia abrir mão inclusive da da minha fala aqui porque nós temos agora uma audiência é a partir de um requerimento que nós fizemos aqui na comissão de trabalho constituição de trabalho a comissão de trabalho é que vai tratar das demissões que vem ocorrendo no governo zema dos trabalhadores da mgs e estão nos aguardando aqui mas ao ouvir o deputado que me antecedeu eu não poderia deixar de usar a palavra inclusive para poder responder alguns questionamentos que levantou e é verdade a comissão de educação aprovou que pretende fazer uma discussão ampla sobre essa questão da reforma da previdência e eu estou ávido para poder participar desse debate deputada Beatriz porque a cada dia que passa novas aberrações aparecem sobre esse ajuste fiscal da previdência que nós não podemos nem chamar de reforma da previdência é uma mudança completa que o governo Bolsonaro está querendo fazer implementar nesse país e dizia aqui já há algum tempo que os dados que foram apresentados por diversas entidades e órgãos que estudam a previdência brasileira apontavam que além de não haver déficit na previdência há uma dívida de 458 bilhões de reais por parte da patronal que chegam a descontar dos empregados mas não repassa nem a sua parte e nem a parte dos patrões e nem a parte dos empregados para a previdência só que recentemente essa semana inclusive o que se descobriu aqui há uma dívida de um trilhão deputado Virgílio um trilhão de reais com a previdência os repasses que não são feitos pelos empresários repasses que não são feitos pelo COFINS pelo próprio governo não é repassado para a previdência e por que que querem a reforma da previdência não há nenhuma necessidade de se fazer reforma de previdência nesse país aliás a previdência pública solidária que existe no Brasil é uma das mais elogiadas no mundo mas volto a repetir quem tem interesse na reforma previdenciária nesse ajuste fiscal são os bancos são os banqueiros inclusive o ministro Paulo Guedes que é um dos societários de banco que tem interesse em administrar a previdência brasileira que quer transformar a previdência pública solidária de repartição entre gerações numa capitalização individual numa poupança e tem muito jovem acreditando que vai ser uma poupança que ele vai poder depois usufruir dela ao longo dos anos lendo engano estão enganando também os jovens porque esse dinheiro só pode ser retirado quando ele se aposentar assim que ele quiser 40 anos de contribuição e 65 anos de idade se ele conseguir fazer isso então é um engano é um tremendo engoto essa reforma da previdência que está sendo apresentada porque ele vai jogar a grande maioria da população pobre na pobreza maior ainda inclusive os dados que são levantados porque patrão não vai ter que pagar previdência nesse país não vai ter que contribuir com a parte dele vai restar o trabalhador contribuir com 10% para essa poupança individual 10% do salário dele para quem ganha o salário mínimo ele vai contribuir com 100 reais todo mês e quando conseguir se aposentar vai receber 250 reais de aposentadoria vou repetir 250 reais de aposentadoria e aí o governo vai completar para chegar a 400 reais essa é a proposta que eles estão fazendo então se o deputado que me antecedeu ainda engole essa história da carochinha tem que procurar estudar tem que procurar entender ou então está vindo aqui fazer a defesa dessa reforma previdenciária para arrebentar com o trabalhador para arrebentar com aquele que é mais pobre prenderam o Lula deputado André Quintão exatamente para poder aplicar esse golpe nos trabalhadores aqui no Brasil a reforma trabalhista associada à reforma previdenciária nós não temos nada a comemorar com a redução da pera dele nós temos que manter a campanha por Lula livre e contra a reforma da previdência porque nós estamos dialogando isso com a população brasileira em todas as ruas em todas as cidades a população está vindo está compreendendo o que está em jogo e a vida dela por isso que nós temos que continuar esse embate nas ruas vamos fazer o debate aqui vamos trazer as pessoas para poder debater quero trazer quem é que defenda porque o governo se quer liberar os estudos que embasaram essa proposta de ajuste da previdência essa reforma previdenciária tem a coragem de fazê-lo eles não querem mostrar aquilo o estudo que embasou essa proposta que foi apresentada como é que eles querem fazer o debate não há ninguém que debata e que defenda seriamente essa reforma o governo está tendo que liberar bilhões e bilhões de reais emendas para o deputado votar lá na CCJ ou tentar votar depois a reforma da previdência então eu queria trazer aqui essas palavras nós temos mais coisas para dizer aqui nós temos que ir para essa audiência pública mas antes disso vou dar uma parte aqui para a professora deputada Beatriz boa tarde Betão obrigada eu quero corroborar com a sua vontade que também é minha para que nós possamos debater a reforma da previdência com quem a elaborou então eu espero mesmo que o Paulo Guedes possa vir a esta casa que a comissão possa vir a esta casa eu espero que os deputados federais que compõem a comissão que acabou a constituição e justiça que acabou de aparecer sobre a reforma da previdência venham a esta casa os deputados que comporão a comissão especial que analisará o mérito dessa reforma que são mineiros venham a esta casa e explique e converse sobre a vida concreta das pessoas eu quero que os deputados expliquem como eles vão votar para que uma professora só consiga se aposentar após 40 anos de sala de aula quero que os deputados federais que hoje defendem os estaduais que defendem reforma nos expliquem o que justifica retirar a aposentadoria específica de uma professora de regime próprio que tem que acumular 25 anos de sala de aula além dos 50 anos de idade modificar isso para 40 anos de sala de aula e 60 anos de idade também os mesmos deputados podem explicar porque que essa regra está se ampliando para aquelas professoras e professores que são vinculados ao regime geral de previdência que antes não tinham idade mínima e passam a ter a idade mínima de 60 anos de idade e 40 anos de contribuição quero que as pessoas os deputados que defendem a necessidade dessa reforma que defendem o seu conteúdo possam explicar a sociedade mineira e a sociedade brasileira como porque vão impor as professoras 40 anos de sala de aula que é uma condição degradante 40 anos numa sala de aula porque desconhece o que é a vida de uma professora numa sala de aula para ficar num único exemplo e o senhor sabe também que eu faço parte daqueles que denunciam a prisão política que hoje o presidente Lula é vítima porque ele foi preso para impedi-lo de concorrer às eleições porque o povo compreendeu através dos seus governos aos quais eu tenho muito orgulho que o povo caberia no orçamento foi isso que o Lula fez que era possível fazer políticas públicas que combatesse a fome que combatesse a miséria que colocasse estudante na universidade que tivesse institutos federais e ele foi preso porque se ele estivesse livre ele ganharia as eleições em 2018 seria hoje o nosso presidente então corroboro também com a nossa luta por Lula livre muito obrigada agradeço deputado pelas palavras deputado Virgílio Guimarães tentarei ser rápido até para não subir o seu tempo pois não de tudo que foi colocado aí claro que cabem diversas interpretações e discussões mas se tem algo que não há como ter polêmica é se alguém quer uma discussão séria a respeito de um sistema previdenciário sobretudo se for um sistema de repartição é o mínimo se querer se dar acesso a toda a base de dados que permitem a discussão atual e atuarial seja voltado para o futuro eu acredito que essa convocação esse convite feito ao ministro Paulo Guedes para vir aqui em Belo Horizonte espero que ele venha e traga os elementos para que cada um aqui possa fazer a discussão com a profundidade que se cobra se cobra nós deputado Betão de que ter compreensão com as dificuldades econômicas mas cadê os dados para comprovar para analisar para ver os fundamentos macroeconômicos disso tudo espero que o o ministro que estudou aqui foi meu contemporâneo na faculdade o conheço de muitos anos ali da faculdade de ciências econômicas que ele tenha a mesma diligência que tinha como aluno um aluno brilhante que ele tenha na condição de ministro e de cidadão para não vir aqui não fazer uma visita e pedir voto mas para trazer e dar acesso aos dados reais e não poderia deixar de encerrar também dizer portanto apoio essa medida e reitero que o convite vem junto com o acesso ao conjunto dos dados dos micro dados dos macro dados e tudo isso e não poderia de fazer aqui claro que uma manifestação a respeito do absurdo que foi a decisão de não reconhecer a inocência e a liberdade do companheiro Lula que como bem demonstrou aqui a companheira Beatriz nossa deputada ele é aquela história quem vê o esporte o juiz para ser parcial ele começa expulsando de campo com justiça ou injustiça o principal jogador isso é que foi feito e para não se passar o recibo dessa injustiça fizeram uma redução extemporânea uma vez que o período que ele seria candidato já se passou portanto fica aqui a minha solidariedade não só ao companheiro Lula mas ao povo brasileiro que foi o principal penalizado obrigado deputado Virgílio espero que caso o ministro compareça aqui a sabedoria legislativa que ele traga aqui esses estudos que não está tendo coragem de mostrar na Câmara Federal muito obrigado seu presidente estou indo para audiência pública obrigado muito obrigado deputado Betão com a palavra deputado André Quintão presidente deputados deputadas cidadão cidadãs que acompanham os nossos trabalhos telespectadores da TV Assembleia provavelmente hoje teremos mais um capítulo da tramitação da proposta de reforma administrativa encaminhada pelo governador a esta casa daqui a pouco provavelmente será apresentado distribuído o parecer do relator e eu queria aqui já adiantar alguns pontos aí falando na condição de líder do bloco democracia e luta no sentido de fazer e iniciar esse debate farei também na discussão na fase de discussão do projeto que deve-se iniciar hoje no sentido de apresentar uma visão mais completa mais acabada do nosso ponto de vista sobre essa proposta repito aqui como já fiz diversas vezes nós reconhecemos que início de governo aquele governo recém eleito tem a legitimidade para apresentar o seu modelo de gestão adequações administrativas em que pese considerar que é uma cultura de política pública negativa o ideal é que as estruturas permanentes de funcionamento da máquina pública estáveis devam cada vez mais serem continuadas com servidores e servidoras concursados em número bem maior do que cargos de confiança evitando descontinuidade de programas como agora estamos tendo o programa da escola integral sendo cortadas 80 mil vagas mas entendemos que o governo apresentou a sua proposta eu queria fazer uma observação que durante esse período de tramitação da forma como a proposta foi apresentada ela virou o remédio para todos os males da crise fiscal do estado e nós temos aqui a obrigação de dizer que essa proposta de reforma na forma original ela economizava muito pouco e desorganizava em muito os serviços públicos nós identificamos isso desde o início e em diversas reuniões apresentamos a nossa visão visão esta traduzida em emendas apresentadas pelo bloco e também individualmente por deputados e deputadas colocamos já no início dois pontos inegociáveis para que a proposta tramitasse uma a extinção da escola de saúde pública a escola de saúde pública tem mais de 70 anos formou milhares de servidores agentes públicos conselheiros beneficiando centenas de municípios em minas e principalmente uma das ferramentas através da capacitação e formação de fortalecimento do sistema único de saúde no estado em audiência pública nós percebemos que a criação de uma subsecretaria para absorver funções da escola de saúde pública geraria uma despesa adicional para o governo ou seja não faria o menor sentido substituir uma estrutura por outra mais cara o outro ponto a vinculação a proposta que veio na reforma de vinculação do IPSEG na secretaria de estado da fazenda nós entendemos que este já seria mais um passo de esvaziamento do IPSEG e nós colocamos também como um ponto inegociável sob pena de obstruirmos a tramitação da proposta de reforma aqui nesta casa felizmente nesse processo de conversas inclusive suprapartidárias porque outros deputados e deputadas de outros partidos e blocos assim também entendiam eu tenho aqui a impressão que a proposta que virá do relator irá acolher estas sugestões aqui apresentadas ou seja não extinção da escola de saúde pública e nós aguardaremos até o momento da votação uma mensagem do governador retirando o outro projeto que extingue a escola de saúde pública então vou aqui deixar claro para os líderes da base de governo nós não votaremos a reforma se não chegar a mensagem de retirada do outro projeto que propõe a extinção da escola de saúde pública bem como acolheremos aqui aguardaremos o parecer do relator no sentido de ver o IPSEG vinculado a secretaria de planejamento e gestão nós também apresentamos emendas que não geram despesas porque o nosso sentido não é gerar despesas o nosso sentido é gerar política pública de qualidade e em algumas áreas como direitos humanos cultura desenvolvimento agrário segurança alimentar nós identificamos omissões perigosas nas competências e atribuições das secretarias que foram resultado de fusões entre secretarias já existentes então nós também aguardaremos o parecer do relator para que o desenvolvimento agrário a agricultura familiar as políticas de gênero de minorias de comunidades tradicionais sejam acolhidas nestas emendas apresentadas nós também queremos a preservação e manutenção e aqui a deputada Ana Paula acompanhou uma das coautoras da audiência pública da questão do apoio a coleta seletiva e dos catadores de materiais recicláveis nós não aceitamos a extinção do centro mineiro de resíduos sólidos que hoje é uma referência de apoio aos municípios na política ambiental de coleta seletiva e inclusão sócio produtiva dos catadores e também queremos um acompanhamento especial da área de ensino superior do estado da Unimontes e da UENG se elas forem de fato para educação ou para outra estrutura para a sede que elas tenham um locus um espaço privilegiado de acompanhamento a deputada Leninha que é do norte de Minas tem acompanhado essa discussão e não pode simplesmente colocar instituições tão relevantes para o ensino a pesquisa a extensão e o desenvolvimento simplesmente jogá-la numa secretaria qualquer além disso aqui eu vou fazer até um apontamento jurídico há uma incongruência no projeto de reforma apresentado no que tange as diretorias descentralizadas da CEDES Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho no início da proposta de reforma do governo Zema é dito que a lei a proposta de lei vai estipular o quantitativo de diretorias e que o estabelecimento de diretorias no sentido de atribuições de delimitação geográfica ficaria por decreto só que quando chega na organização da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social lá de maneira contraditória é dito que as diretorias regionalizadas da CEDES o quantitativo será criado por decreto ora se lá na frente há uma regra geral dizendo que quantitativo de diretorias será estabelecido na lei obviamente numa secretaria específica o quantitativo de diretorias não poderá ser criada o decreto hoje são 22 diretorias descentralizadas regionalizadas e nós não estamos aqui aumentando o número de diretorias pelo contrário nós estamos mantendo o número das diretorias existentes mas nós queremos também uma vacina contra um possível desmonte de uma política descentralizada tão importante como aquela que diz respeito a rede de proteção social mas eu queria aqui repetir essa proposta do governo Zema ao contrário do que foi amplamente divulgado não economiza um bilhão de reais em quatro anos pelas nossas contas os nossos cálculos essa proposta pode chegar a uma economia aí de 30 40 milhões de reais ano ou seja 160 milhões de reais em quatro anos é importante dizer porque fica parecendo que ao votarmos uma proposta dessa natureza nós estaremos resolvendo o problema do estado nós não vamos resolver o problema do estado desta forma é importante economizar sim por isso não estamos gerando despesas mas economizar sem desmontar ou trazer prejuízo ao cidadão que depende do serviço público ofertado pelo estado nós temos uma visão distinta deste governo nós queremos estado eficiente voltado para os mais pobres não o mercado ditando todas as regras agora nós temos que apresentar alternativas estratégicas e nós estamos sentindo falta desse debate aqui na assembleia legislativa olha eu vou aqui apresentar uns dados orçamentários com relação a regimes especiais de tributação e aqui eu vou dizer vinculado a uma lógica de guerra fiscal que depende também de uma discussão nacional e que praticamente todos os governos estaduais praticam em decorrência da guerra fiscal e tributária a renúncia fiscal o regime especial de tributação chega a um valor anual pasmem deputados e deputadas a 4,6 bilhões de reais então a gente discute aqui o fechamento do centro mineiro de resíduo sólido que custa 55 mil reais por mês e nós temos 4,6 bilhões decorrentes da guerra fiscal sendo sugados de Minas Gerais lei candir o passivo é de 100 bilhões Minas paga 6 bilhões anos juros e serviços da dívida deputada Beatriz e o governador está prestes a encaminhar um projeto que entre outras coisas privatiza a semig um patrimônio dos mineiros e das mineiras para economizar 6 milhões ano mas deixa de cobrar 100 bilhões então 6 bi versus 100 bi por ano se nós fizermos ou refizermos a política da lei candir nós conseguiremos de 3 a 4 bilhões ano então se você junta lei candir mais renúncia fiscal dá 8 bilhões ano sendo que o nosso déficit é de 11 bilhões ano então essa lógica precisa ser melhor discutida e quem lidera esse processo tem que ser o governador de estado o governador tem tomado medidas paliativas secundárias algumas ele já está até revendo ele já está até revendo que ele não adianta ele vender um avião e no outro dia ele precisa do avião para deslocar por isso que inclusive nós nunca criticamos isso aqui eu vou ficar discutindo avião cafezinho não nós temos que discutir é pacto federativo é lei candir é renúncia fiscal é dinheiro que vai para o rico e tira do pobre a escola em tempo integral então nós aqui estaremos estamos acompanhando com responsabilidade a discussão da reforma inclusive dependendo do conteúdo do parecer apresentado até votando favorável que a nossa oposição não é do quanto pior melhor mas isso não significa que nós não estamos identificando omissões lacunas e medidas equivocadas como as demissões da MGS como o fechamento das UAS como a questão da rádio em confidência e principalmente com relação ao fechamento de 80 mil vagas da escola integral nós queremos fazer esse debate não é só o bloco de oposição todos os deputados ou deputadas de outros partidos tem essa preocupação porque são escolas fechadas em todas as regiões de Minas Gerais então nós queremos aqui dizer que da mesma forma que estamos abertos como sempre estivemos ao debate da proposta de reforma com aperfeiçoamentos inclusive acho que a Assembleia pode até e deverá avançar que o governador está reduzindo para 14 não para 12 a imprensa está divulgando que é para 14 secretarias não a proposta atual prevê 14 acho até que a gente tem como depois fazer esse debate aqui quando parecer do relator chegar nós podemos até economizar mais do que a proposta do governador mas isso não resolve o problema do Estado queria deixar isso claro e fazer um apelo a todos os deputados e deputadas vamos sensibilizar o governador a voltar atrás na decisão de fechar 80 mil vagas na escola de tempo integral a mesma boa vontade que a oposição está demonstrando em não obstruir as reformas nós esperamos do governo para voltar atrás e não prejudicar crianças e adolescentes de todas as regiões de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado André então com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra ausência deputado João Weite senhor presidente senhoras deputados senhores deputados telespectadores da TV Assembleia é essa lutar está há muito tempo na Assembleia Legislativa porque nós vemos como que as coisas elas às vezes mudam a cor mas quando um partido está no governo como que as coisas elas são tão parecidas nós ouvimos aqui falar de decreto imagina em 2016 o governo do PT determinou que todas as mudanças no estado poderiam ser feitas por decreto deputado Grilo eu esguelei aqui dessa tribuna eu nunca vi um enfraquecimento tão grande do Legislativo quanto foi no governo do PT o governo do PT massacrou a Assembleia Legislativa e determinou que por decreto poderia criar superintendências diretorias poderia fazer o que quisesse aí nós vemos um novo tempo agora foi por lei a lei 22.257 2016 o PT determinou que tudo poderia ser criado menos é claro diminuição de secretários porque também aí poderia novamente como foi fechado um dia a Assembleia Legislativa poderia ser fechada pelo PT eu fico vendo olha eu sou totalmente contra privatização de empresas públicas depois do vexame que a Vale está dando eu sou totalmente contra mas a Copasa tem que mudar ontem eu recebi de Divinópolis você liga para Copasa em Divinópolis meus companheiros do Guarani Divinópolis ontem cheiram a minha caixa reclamando você liga para Copasa em Divinópolis o porteiro do prédio da Copasa que atende doutor Grilo é um escândalo a Copasa permanece a mesma presidente do PT aquela que a Copasa entrou numa 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 entidade cristã com a polícia bateram no presidente da fundação Horizontes prenderam porque a Copasa com a sua incompetência com essa diretoria incompetente ela não achava um lugar para coletar água em Monte Verde e a água passava por esse seminário eles invadiram com a polícia permanece a mesma Copasa é muito triste é muito triste vermos as empresas dominadas por um partido político tá bom nós não queremos que seja como a Vale mas também não queremos que um partido político domine uma empresa pública quero saber quando é que o governador vai eu não quero não tem interesse nenhum nunca na história indiquei qualquer pessoa para a Copasa porque lá é uma área técnica importante para o estado de Minas Gerais agora ficar dominado por um partido político até hoje governador até hoje o senhor não resolveu isso para você pedir alguma coisa as pessoas pedem alguma coisa você tem que falar com a superintendente da saúde e da educação é do PT também para falar com a Copasa é com o PT quando que o governador vai resolver a situação no estado de Minas Gerais um partido político dono das empresas públicas dono das superintendências coisa impressionante hoje eu estou contando aí com os deputados do PT para atender as pessoas que pedem as coisas na Copasa pediu os deputados do PT e é bom que o pessoal do PT é joia eles atendem a gente não é preciso de alguma coisa na superintendência de educação a gente pede para eles eles imediatamente atendem a gente superintendente é para atender aí hein não é pedido meu não não quero nada não eu não quero nada não quero nada da Copasa eu quero que a Copasa cumpra o papel dela que a Copasa não use a polícia militar para invadir seminário cristão foi isso na fundação horizontes deputado Carlos Henrique pastor foi preso machucaram o pastor para chegar lá e tirar água lá de dentro porque a incompetência da Copasa a incompetência dos dirigentes da Copasa a incompetência dos petistas que dominam a Copasa hoje fez com que Monte Verde Camanducaia ficasse sem abastecimento então nós estamos vivendo isso em Minas Gerais e se você fala alguma coisa agora a política é nova porque ninguém vai indicar mais ninguém tá bom ninguém quer indicar ninguém mas muda né gente nós vamos ficar ainda nós vamos ter que depender disso ainda no estado de Minas Gerais é lamentável eu tô esperando o governador tomar uma decisão fim de semana eu passei eu fui ao sepultamento de um grande companheiro em São João do Moaçu o ex-vice-prefeito Reinaldo Miranda queria render a família minhas homenagens estive lá e voltei no domingo no final de feriado e passei por Ouro Preto Mariana quando eu cheguei em Ponte Nova era uma fila só de carros eu gastei sete horas até o Alphaville e passei no lugar que eu quero saber quando que o governo do estado vai tomar uma providência que é a BR-356 que liga Belo Horizonte a Ouro Preto e tem um pareciga ah não tá tendo pareciga mas a Vale tá lá acompanhando de um lado está a barragem está a barragem da Vargem Grande o que rompeu em Brumadinha eram 13 milhões de metros cúbicos de rejeito lá em Vargem Grande a montante da 356 você tá passando na 356 a barragem tá lá no alto tem 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério lá e tá em situação crítica do outro lado da estrada está Maravilhas que não tem nada de Maravilhas é a outra barragem lá em Maravilhas tem 93 milhões de metros cúbicos de rejeitos em situação crítica e a qualquer momento vai romper com aquela multidão passando naquela estrada e indo em direção turistas apreciadores da beleza de Ouro Preto de Mariana que vale a pena mesmo ser visitado nosso Ouro Preto e nossa Mariana aquelas pessoas que vieram de avião até Belo Horizonte pegaram a van carro estão indo para Ouro Preto nós todos que passamos por lá a qualquer momento vai romper imaginem uma barragem de 93 milhões de metros cúbicos de rejeito descendo em cima da BR-356 hoje nós da Comissão Extraordinária Proferrovias estivemos com a Advocacia Geral do Estado com o doutor Sérgio Pessoa com o doutor Cássio Santos com o procurador doutor Valmir Peixoto nos receberam lá eu estava o vice-presidente Gustavo Mitter o relator Roberto Andrade os membros da comissão nossos nossos deputados o deputado Bosco estava presente Raul Belém presente lá e aqui fazemos uma homenagem a Araguari onde está o Palácio das Ferrovias coisa maravilhosa e que o nosso Raul Belém é totalmente envolvido com as preservações agora mesmo queria agradecer a sua excelência ao deputado Raul por ter intervido na questão dos rancenianos e preservar o patrimônio da história dos rancenianos lá em Araguari parabéns estou acompanhando na rede as manifestações de agradecimento pelo seu gesto de cuidar daquela história nós estivemos lá e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais ingressará imediatamente exigindo uma contrapartida da Vale a Vale em 1996 quando ela foi privatizada ela ganhou também a chamada linha mineira que sai de Belo Horizonte vai a Nova Lima Raposo Reacima Itabirito Ouro Preto Mariana e vai até próximo do Porto de Açú no Rio de Janeiro como a Vale não é dona do Porto de Açú a Vale abandonou essa linha e agora a cobrança da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais a cobrança da Comissão de Ferrovias a cobrança dessa casa é que a gente tenha uma linha de passageiros um trem de passageiros de Belo Horizonte a Ouro Preto porque Ouro Preto e Mariana hoje nós já temos um trem circulando o legal disso é que a linha ferroviária onde ela foi criada ela está a 1.400 metros do nível do mar portanto nós não temos barragem amontante não temos possibilidade de barragem amontante dessa linha férrea que liga Belo Horizonte a Ouro Preto a Mariana a Acaiaca a Barra Longa a Ponte Nova a Teixeiras a Viçosa e vai até o Rio de Janeiro essa linha mas nós a queremos de Belo Horizonte a Mariana passando por Ouro Preto passando por Itabirito hoje mesmo muitos deputados falavam na reunião com o doutor Sérgio Pessoa advogado-geral do estado de Minas Gerais a preocupação do prefeito de Ouro Preto a preocupação dos prefeitos presidente da CPI da Vale passando aqui junto a mim deputado Gustavo Aladares chegou o momento do encontro de contas da Vale com Minas Gerais seu presidente chegou o momento nós temos que cobrar da Vale que ela devolva para Minas Gerais o que ela tirou aquelas linhas veja aqui deputado Tadeu Martins a linha que passa por Montes Claros tem que levar a carga tem que levar a carga de Montes Claros de Janaúba de Jaíba para o porto de Salvador ora o porto de Salvador não é da Vale a Vale não leva a carga e não quer levar passageiros também nós não podemos aceitar isso e eu espero que o governador do estado o secretário Diogo Prós-Dóssimo está nos ajudando mas o governo tem que entrar nisso outro dia seu casa grande governador do Espírito Santo foi a Brasília e conseguiu 500 quilômetros de ferrovia governador vamos lá usa o avião eu sei que os mineiros e as mineiras vão querer pagar o senhor usar o avião para ir lá em Brasília e trazer 500 quilômetros de ferrovia para Minas Gerais isso é desenvolvimento econômico para o estado de Minas Gerais nós precisamos retomar o nosso vigor ferroviário nós precisamos transportar os grãos que as mineiras e mineiras estão plantando pelo nosso estado nós não temos linha de Pirapora a Unaí onde está o grande a grande plantação de grãos em Minas Gerais nós não temos como escoar a nossa produção do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro se Minas Gerais não gritar forte esse governo federal vai dar as linhas e vai dar o dinheiro de Minas Gerais para o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais não ficará com nada é momento de nos levantarmos conto com você presidente da CPI da Tragédia da Vale lá em Brumadinho com muito prazer ouço o deputado Bartô grande John Leite obrigado aí pelo tempo é só frisar aqui você está falando sobre questão de ferrovias o tanto que o país precisa e realmente a gente percebeu isso claramente na greve dos caminhoneiros como que o Brasil fica à mercê de uma única matriz aí que resolve todos os problemas e aí eu só queria recordar do vídeo que eu passei para o senhor do Rafael Lima das Ideias Radicais e de como ele demonstra que em 1823 Estados Unidos tinha mais ferrovias do que o Brasil de hoje e como que isso aconteceu foi exatamente a gente não esperar do poder público para poder fazer as coisas e sim deixar na iniciativa privada porque quanto mais a iniciativa privada tinha o poder de escolha de fazer ou não e lembrando que aqui a gente tem uma empresa que é dona de ferrovias mas o problema é a concessão é o poder público não deixando a iniciativa privada realmente vir e começar a colocar ferrovias então como que isso produziu bastante ferrovias pequenas que ligavam fazendas entre outras fazendas e de repente começaram a aparecer as ferrovias grandes que começaram a ligar esses pequenos veios e eu acho que a esperança do Brasil é exatamente essa o governo está sem dinheiro não tem como contribuir então deixe a iniciativa privada vir e fazer o trabalho dela muito obrigado a legislação do senador José Serra senador Anastasia o relator que dá justamente essa oportunidade deputado Bartô fala de termos empresas se juntando para entrar na questão ferroviária ouça o líder deputado Raul Belém deputado João Leite eu quero aqui cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que o senhor está fazendo à frente da comissão pró-ferrovias quero agradecer em nome do povo de Araguari e do povo do Triângulo Mineiro que é uma região extremamente dependente das ferrovias e quero também pedir a vossa excelência e a toda a comissão de ferrovias que nós possamos fazer um trabalho para fazer a parte do trem de passageiros no Triângulo Mineiro que já está pronta pelo estudo e um trabalho muito bem feito pela Universidade Federal de Uberlândia com apoio do nosso amigo Coutinho que entende tudo de ferrovias Araguari Uberlândia Uberlândia Uberaba e Uberaba Araxá isso vai fomentar muito o turismo naquela região e a Vale tem um déficit enorme com aquela região porque as rodovias estão sendo destruídas porque os caminhões eles têm que chegar até esses portos ferroviários que fazem essa distribuição para para os portos então assim dá para a gente fazer por favor que o tempo já passou ok dá para a gente fazer essa essa solicitação e eu quero agradecê-lo imensamente pelo trabalho que o senhor está fazendo parabéns eu me sinto muito honrado de ser um suplente lá na comissão de ferrovias Deus te abençoe João obrigado deputado Arantes vossa excelência que é plantador de grãos plantador de um café espetacular lembra que os grãos não podem ser escoados pelas rodovias da sua plantação e levar até o embarque no trem pode sim então nós precisamos retomar o nosso vigor ferroviário muito obrigado desculpe ter ultrapassado o tempo aí deputado Beatriz Serqueira por favor muito obrigado deputado João Leite queria cumprimentar também que os universitários do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais do IBIMEC muito obrigado pela presença inclusive a minha filha formou lá a Mariane agora com a palavra Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares que estão no plenário boa tarde à imprensa que nos acompanha boa tarde ao Sisi Pisseng na pessoa da presidenta a Badia que está aqui conosco aos alunos estudantes enfim boa tarde a todos que acompanham nossos trabalhos parlamentares presidente o que me motivou para fazer a intervenção aqui na assembleia neste dia primeiro é congratular a nossa confederação CNTE confederação nacional dos trabalhadores em educação que nesta semana realiza a sua vigésima semana nacional em defesa e promoção da educação pública com os temas escola pública laica plural gratuita sem violência desmilitarizada democrática de qualidade social com profissionais valorizados e educação integral e para todos e todas eu acredito e vou à luta nossa confederação hoje representa mais de 2 milhões de trabalhadores em educação e nós sabemos que o que existe hoje em relação a uma educação pública de qualidade se deve à luta dos seus profissionais e ao engajamento da sociedade que permanentemente vai pressionando o Estado por atendimento de direitos a última vez que eu fiz uso da palavra eu trouxe inclusive um histórico importante sobre a legislação que nos trouxe até a escola de tempo integral para não parecer que é a vontade de um governo de plantão que quer fazer reduzir aumentar não nós temos desde a Constituição passando pela lei de diretriz base da educação nacional o direito à educação e o direito pleno inclusive através da educação de tempo integral quero aqui nessa intervenção lembrar algumas questões e já faço um apelo que eu repetirei amanhã se nós votarmos a reforma administrativa não basta manter o IPSENG na Secretaria de Planejamento e Gestão se nós não fizermos uma intervenção coletiva em defesa do patrimônio dos servidores eu vou arriscar em dizer que o IPSENG acabará porque a forma como os processos se deram num longo período trouxeram o IPSENG a uma situação terrível de comprometimento do seu atendimento junto aos seus servidores eu reporto eu reporto a um decreto do governo do estado em 2014 se eu não me engano que retirou o repasse automático da contribuição dos servidores e patronal para o instituto fazendo com que o governo ficasse com o recurso e depois fizesse o repasse nossos problemas começam um pouco por aí com o fórum técnico realizado em 2015 nós conseguimos alterar essa situação passando que a contribuição que é do servidor voltasse a ser repassada diretamente para o instituto de previdência mas a contribuição patronal não e se nós não resolvermos isso francamente deixá-lo na CEPLAG na fazenda ou na lua não vai fazer diferença porque os problemas financeiros permanecerão e é preciso nós resgatarmos a autonomia financeira e administrativa do instituto para que ele se recupere então nós apresentamos uma emenda à reforma administrativa e eu já me antecipo pedindo o apoio dos deputados porque o debate do Ipseng não é de um parlamentar todos nós temos bases que nos questionam sobre o instituto de previdência e portanto a nossa oportunidade de resgatar essa autonomia fazendo com que o Estado não mais continue retendo a sua parte patronal em relação ao instituto de previdência se nós fizermos isso cumpriremos uma etapa fundamental para que o instituto possa se reorganizar possa se recuperar e portanto possa prestar os serviços aos seus que são os servidores públicos cujo patrimônio o Ipseng é um patrimônio dos seus servidores a segunda observação que eu farei presidente é em relação à escola de tempo integral gente não basta a solidariedade sem ações concretas nós precisamos construir mecanismos que obriguem o governo do Estado a manter o programa no mínimo ao que era atendido e nós estamos construindo uma possibilidade de uma votando aqui nesta casa a obrigatoriedade de um percentual de matrículas hoje regulares do ensino da educação básica bem como um número mínimo de escolas estaduais atendidas se nós não fizermos isso nós ficaremos numa solidariedade de palavras mas que não se traduz na prática daquilo que o poder legislativo pode fazer eu já disse na semana anterior que a escola de tempo integral ela é um programa federal e portanto a alimentação escolar e o próprio programa são também de responsabilidade do governo federal me recordo muito muito quando o governo ilegítimo do Temer apresentou a medida provisória 746 que depois foi aprovada no congresso um dos argumentos era que com o ensino integrado aprovado através da medida provisória que o ensino médio teria seria de tempo integral teria recursos para os estados fazerem adesão Minas Gerais fez adesão a este programa está na hora de cobrar que esta contrapartida seja feita não é a redução o caminho para que nós possamos enfrentar a crise econômica que nós estamos vivendo deputado André Quintão já trouxe o caminho vamos rever as renúncias de receita vamos rever renúncias que chegam ao montante de quase metade daquilo que o estado investe em educação através da manutenção e desenvolvimento do ensino nenhum ano é muita coisa dizer de tudo que você investe em educação o estado renuncia a metade daquilo tudo que é investido por ano em receitas que ele deveria estar cobrando no seu momento de crise então faço um apelo para que amanhã nos debates ou quando for pautada a discussão da reforma administrativa nós possamos através das emendas que serão apresentadas resgatar esses dois pontos que unificam se não todos uma grande maioria aqui na assembleia legislativa por fim eu quero novamente abordar presidente o deputado professor Betão já trouxe o debate eu quero continuar a fazê-lo sobre a reforma da previdência existe uma uma discussão de que nós ideologizamos o debate sobre a reforma é verdade é muito ideológico defender pobre defender povo defender professora defender quem necessita de benefícios de prestação continuada defender trabalhadores rurais é muito ideológico porque isso significa ter uma posição enquanto grupo social e na sociedade que nós estamos mas antes que eu possa explicar melhor eu quero trabalhar a questão do magistério eu concedo a parte a deputada Leninha obrigada Beatriz Serqueira boa tarde senhor presidente caros colegas os que nos acompanham pela TV Assembleia daqui a pouco eu tenho que abrir a reunião da Comissão de Direitos Humanos mas como sempre a gente está aqui acompanhando o debate dessa casa ouvindo as pessoas né ora concordando ora não mas isso é a democracia mas eu queria destacar Beatriz essa questão do Ipseng porque eu também já ouvi de outros parlamentares isso não é uma questão partidária inclusive o pessoal muito ligado à saúde dessa questão do Ipseng que a gente vem acompanhando desde o ano passado e agora a crise vem piorando do fechamento né do atendimento quer dizer os fornecedores não querem mais atender né as pessoas que tem a previdência o que a gente está colocando quando a gente fala de autonomia nós precisamos inaugurar um novo ciclo da saúde pública principalmente para os servidores colocando inclusive se ela não for sustentável na perspectiva inclusive da reforma e por conta da crise financeira eu creio que provavelmente os servidores eles participando de um processo de reconstrução da previdência eles querem ser atendidos querem ter nos momentos mais difíceis que é a questão da saúde de um exame de uma consulta e se for preciso inclusive eu avalio inclusive conversando com alguns se tiverem que aumentar um pouquinho a contribuição que eles tiverem para ter uma previdência que funcione eles provavelmente vão aceitar é melhor ter um aumentozinho na contribuição de cada servidor para que a previdência consiga se equilibrar mas com autonomia essa atitude de pegar para o caixa único do Estado os recursos da contribuição dos servidores é cruel demais ou seja eu contribuo o Estado se apropria do recurso pode utilizar para uma outra coisa e quando eu preciso do serviço eu não tenho então eu acho que é um assunto muito sério e nós dessa casa também devemos refletir bem sobre isso e pensar em soluções não para resolver o problema agora como disse o André que então a questão da crise não se resolve só com essa reforma e nós temos que ter a responsabilidade e o compromisso de fazer gestos no sentido de resolver os problemas e o caso do Ipseng na minha avaliação merece sim uma atenção especial uma solução que seja para longo prazo e que a gente consiga ter no horizonte um momento assim a previdência vai se equilibrar com a contribuição dos servidores mas também com a contribuição do Estado e no futuro a gente ter o atendimento normalizado para quem precisa do serviço público de saúde muito obrigada pela parte eu que agradeço Leninha porque é exatamente isso nós teremos uma oportunidade de resgatar o Ipseng naquilo que ele possa construir da sua autonomia financeira e administrativa e portanto se reorganizar recuperando a sua condição de prestar o serviço público à população e termino presidente resgatando como é a nossa vida de professora porque eu realmente estou muito espantada de ter deputados federais mineiros que são favoráveis a 40 anos de sala de aula porque os deputados que votaram a favor na comissão de constituição e justiça estão dizendo isso a gente tem que debater o conteúdo da reforma é isso mesmo nós queremos nossas professoras alfabetizadoras 40 anos na sala de aula é isso que o Brasil está dizendo a educação nós queremos os nossos professores que já tem dupla tripla jornada de trabalho que essa dupla tripla jornada de trabalho sejam 40 anos em sala de aula nós não vamos resgatar porque que os constituintes colocaram as professoras num regime de aposentadoria específica não chega nem a ser especial específica com uma redução o porquê da redução que nós temos na aposentadoria das professoras então de fato me espanta deputado Virgílio a ideia de que de aumentarem 10 anos no mínimo e de 15 anos em sala de aula uma profissão que nós deveríamos estar cuidando dela e não a expondo as situações de permanentemente adoecimento porque a aposentadoria específica da nossa categoria é exatamente pelo grau de comprometimento da saúde que acontece ao longo desenvolvimento da sua profissão e esse reconhecimento nos traz uma redução de 5 anos te concedo uma parte deputada muito obrigado deputada companheira pedreza eu tomei a palavra para dizer que nessa questão específica da escola de tempo integral ela tem que ter um tratamento diferenciado na questão da reforma administrativa muitos podem até questionar mas isso é assunto de reforma administrativa eu respondo que isso é assunto no que se refere a reforma administrativa como resposta ao desequilíbrio fiscal o que é o desequilíbrio fiscal? é o gasto maior do que a receita portanto isso é uma uma reforma administrativa que visa adequação da estrutura do estado aos objetivos e metas do atual governo correto? visa eficiência veremos mas segundo se insiste visa economia economia para que? se você economiza é para aplicar em alguma coisa e se a meta é focar em educação saúde e segurança é o que nós ouvimos que pelo menos essa economia que se divulga que espero que seja verdadeira seja não só para aplicar mas pelo menos para manter aquilo que já existia da educação integral porque aí sim seria um contrassenso aí sim uma emenda que diz vamos economizar é verdade mas sobretudo vamos aplicar naquilo que é o essencial na educação que a educação de tempo integral tem tudo a ver pode não ter na formalidade de alguns mas tem a ver com o fundo daquilo que se discute nesse momento aqui em nosso estado que é a questão da reforma administrativa segundo se propala com o objetivo da economia economia para se investir naquilo que é mais importante portanto chamo a atenção para esse aspecto do seu pronunciamento pelo qual há cumprimento e os outros aspectos evidentemente são muito mais complexos e mais longos são dois importantíssimos que se referem ao Ipsen e a reforma da presidência como um todo mas como uma parte de três minutos insisto nesse ponto que também vossa excelência colocou no seu pronunciamento contra pelo menos a manutenção daquilo que já havia na educação de tempo integral em nosso estado agradeço deputado Virgílio é exatamente isso então escola de tempo integral Ipseng são assuntos que dizem respeito ao nosso parlamento e nós faremos a luta pela manutenção da escola de tempo integral no mínimo naquilo que já havia sido ofertado em 2018 e faremos a luta pela autonomia financeira e administrativa do nosso instituto que é a nossa melhor oportunidade de resgatá-lo e impedir que ele seja enterrado porque é isso que acontecerá se nós não fizermos essa luta Presidente muito obrigada e termino parabenizando e cumprimentando o sindicato ao qual eu faço parte me permita nós estamos em eleições no Sindicute Minas Gerais é o segundo maior sindicato do país e nós estamos em processo eleitoral quero deixar um forte abraço a todas as nossas subsedes comissões eleitorais e filiados que estão fazendo o processo eleitoral nessa semana cuja eleição se encerra nessa sexta-feira muito obrigada muito obrigado deputada Beatriz desgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comissões e a apreciação de parecer requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 845 de 2011 do deputado Delvito Alves ao projeto de lei número 863 de 2015 do deputado Armin Santiago por guardarem semelhanças entre si as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de administração pública de esporte e de agropecuária reuniões ordinárias 23 de 4 de 2019 ciente publique-se requerimentos ordinário número 379 de 2019 deputado doutor Jean Freire solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 5291 de 2018 que aguarda aparecer em comissão também o requerimento ordinário número 380 de 2019 do deputado Douglas Melo solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 5.326 de 2018 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 381 de 2019 da deputada Ione Pinheiro solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 559 de 2019 que aguarda deliberação em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno esgotada a matéria destinada à primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta pela ordem deputado do deputado o projeto anticrime eu vou fazer a leitura palavra por palavra prezado cancelar a revista por que essa ameaça do repúblico só não o sabiam antes por incompetência porque todos os assessores dessa casa são publicados no diário do legislativo e vocês sabem muito bem disso praticamente nada fala sobre essa ameaça de morte para censurar um portal de direita um portal conservador o professor Olavo de Carvalho já avisou que assumir a presidência da república sem antes fazer uma reforma cultural sem antes retomar os espaços na mídia na academia era algo precoce e muito perigoso e nós estamos tentando fazer essa retomada às pressas para dar uma base de sustentação ao novo governo uma base de sustentação cultural e isso incomoda muita gente isso incomoda uma esquerda canalha que não tem um projeto de Brasil mas que tem um projeto de poder e que quer atrapalhar a todo custo o governo e se incomoda os corruptos que não aceitam a maneira idônea de governar do Jair Bolsonaro e isso incomoda o crime organizado que não aceita medidas duras como o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e essas pessoas são capazes de qualquer coisa para se manter na situação que estão e para impedir os avanços que a direita que é trazer esse país são capazes de ameaçar e são capazes até de matar não à toa o nosso presidente sofreu uma tentativa de assassinato quando ainda era candidato lá em Juiz de Fora mas eu estou aqui para dizer que a minha assessora Fernanda Salles tem todo o meu apoio e eu quero aqui agradecer publicamente o presidente dessa casa Agostinho Patrus o diretor-geral Cristiano o coronel Baracho a delegada Larissa o Dawson que nos deram todo o suporte e a garantia de que ela vai ter segurança para trabalhar aqui dentro e deixar um recado para o Alain dos Santos enquanto eu tiver mandato enquanto eu tiver a voz que me foi concedida por mais de 120 mil mineiros o senhor terá neste parlamento um amigo e alguém que defende a liberdade de expressão e alguém que defende o direito de portais como Terça Livre de fazerem oposição ao establishment político brasileiro a essa turma de canalhas que se instalou no nosso país e ao crime organizado muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Bruno Engler com a palavra deputado Mauro Tramonte pela ordem senhor presidente muito boa tarde a todos nossos deputados senhoras e senhores que acompanham a TV Assembleia eu gostaria de fazer uma ponderação aqui senhor presidente relativo ao nosso metrô aqui de Belo Horizonte e da região metropolitana algumas informações senhor presidente segundo informações do portal do CBTU a operação comercial do metrô de Belo Horizonte teve início em 1º de agosto de 86 contando com as primeiras aí 6 estações ligando a Dourada e a Lagoinha com apenas 10 quilômetros 800 metros da linha e 3 trens em 87 foi incorporado o trecho estação aí central em 2001 completou-se a frota de 25 trens em 2002 foi concluída a atual linha Dourado Vilarinho com 19 estações e apenas 28 quilômetros de extensão incluindo o pátio da manutenção de São Gabriel bom no contexto geral o deslocamento em Belo Horizonte o metrô transporta cerca de 60 milhões de passageiros por ano o que equivale a quase 11% aí do número total de passageiros que utilizam o transporte público na capital a medida diária de usuários que utilizam o sistema é de cerca de 210 mil pessoas entretanto senhor presidente observa-se que há cerca de 16 anos o metrô da capital não recebe nenhum trecho aí a mais e sequer investimento para o transporte de seus usuários bom no entanto aí na semana passada o governo federal anunciou a promessa de um bilhão de reais para a construção da segunda linha do metrô de Belo Horizonte até o Barreiro e para aí a ampliação da linha 1 até o Novo Eldorado contudo isso não tem data aí nem recursos assegurados o anúncio de verbas para a expansão do metrô de BH não é novidade viu no início de 2011 2014 o governo federal já havia prometido 3 bilhões de reais para a ampliação da linha já existente construção de uma nova linha até o Barreiro e uma outra linha até a região da Savas contudo nada absolutamente nada foi feito nas outras cidades como por exemplo Rio de Janeiro São Paulo Salvador Fortaleza novas linhas aí do metrô foram construídas entre 2012 e 2014 com parceria entre o governo estadual e federal aqui não adiantou nada só promessa os usuários do metrô de BH tem reiterado as denúncias que revelam descumprimento do quadro de horário estado de conservação e limpeza precárias trens lotados sem assentos e por consequência a falta de segurança na viagem contudo uma decisão aí da justiça federal de Brasília liberou a companhia brasileira de trens urbanos CBTU a praticar um aumento de 88% na tarifa do metrô em Belo Horizonte com isso a CBTU está aí liberada a partir de ontem a reajustar a passagem passando de 1,80 para 3,40 o que é um absurdo senhor presidente isso não é aceitável cidadão não tem dinheiro para pagar ora diante disso é dever daquela empresa prestar um serviço de transporte a passageiros em condições favoráveis ao usuário sendo inadmissível esse aumento estrondoso da passagem sem o devido respeito aos consumidores que utilizam o metrô são 16 anos aí amargados pelos usuários sem investimentos assim nós temos que fiscalizar e denunciar abusos ao direito dos usuários caso essas denúncias sejam mantidas após este aumento as pessoas que utilizam o metrô não podem mais aceitar a precariedade lotação dos trens falta de segurança em suas viagens por isso nós fizemos o requerimento 15.592 esse requerimento é justamente endereçado encaminhado ao programa estadual de proteção à defesa do consumidor o PROCON em Belo Horizonte pedindo providências para que apure as denúncias realizadas aí pelos usuários do metrô de Belo Horizonte e região metropolitana quanto a superlotação dos trens que favorece o desconforto e a insegurança das viagens especialmente diante do aumento das tarifas estamos fazendo requerimento então justamente para isso para poder que o PROCON possa acompanhar esse absurdo que nós temos aqui que foi prometido muita coisa principalmente na Copa do Mundo que prometeram muitas coisas que tudo melhoraria tudo aumentaria que teria isso que teria aquilo nada não aconteceu nada então as coisas só estão piorando então seu presidente é isso que eu gostaria de deixar claro estamos acionando o PROCON em defesa de todos os cidadãos aí que utilizam o metrô obrigado é só muito obrigado deputado Mauro Tramonte uma palavra pela ordem deputado Raulzinho caro presidente caros colegas eu não poderia de registrar aqui a minha indignação em relação a esse corte do governo em cima da educação de tempo integral passando de mil seiscentos e oitenta escolas para apenas quinhentas escolas que passarão a ter o horário em tempo integral isso está irá afetar de forma gigantesca o nosso estado então eu quero aqui dizer que nós não concordamos de maneira alguma com essa atitude do governo em momento algum fomos consultados em relação a esse absurdo que está sendo cometido com as nossas crianças e com a nossa sociedade isso tem um impacto social que eu tenho absoluta convicção que os melhores economistas que estão ao lado do governador eles não conseguiram alcançar esse desastre social para Minas Gerais que é cortar a escola em tempo integral crianças que vão para a escola senhor presidente para ter direito ao lanche crianças que não tem para onde ir no período oposto ao período que estão na escola no tempo normal da escola então muitas mães deixarão de trabalhar para poder cuidar dos seus filhos e aquelas que não optarem por isso terão o risco dos seus filhos estarem se envolvendo com crimes essa é uma situação caros colegas deputados que é uma política pública que a tendência em todo o Brasil é só crescer é só aumentar então Minas está andando para trás em tirar escolas de tempo integral eu imaginava e assim eu tinha falado com a secretária Júlia Santana e tinha ouvido dela que o governo estava preparando as escolas de segundo grau do estado para oferecer cursos profissionalizantes como era feito no passado e nós somos pegos de surpresas cortando o tempo integral dos meninos então senhor presidente caros colegas deputados vários deputados fizeram essa mesma manifestação aqui que eu estou fazendo vários deputados preocupados com essa situação nós precisamos nos unir nós precisamos buscar junto ao governador a secretária de educação que eles voltem atrás nessa decisão isso é uma coisa que nós não podemos aceitar de maneira alguma nós como representantes de 21 milhões de mineiros o que eles esperam de nós é que nós possamos ser a voz deles aqui nessa casa ser a voz deles no estado de Minas Gerais então eu digo que nós não aceitamos de maneira alguma esse crime que estão cometendo essa economia porca que estão querendo fazer com Minas Gerais achar que cortando escola em tempo integral das crianças está realizando algum tipo de economia isso eles verão com certeza muito em breve o tamanho do estrago social para Minas Gerais e econômico também porque como eu disse aqui anteriormente muitas mães deixarão de trabalhar para ficar com seus filhos porque tem medo de uma sociedade violenta de uma sociedade perversa onde as drogas estão adentrando dentro das casas das pessoas quanto mais as crianças ficando na rua sem ter esse acompanhamento então eu deixo aqui a minha indignação a nossa cidade que tem 17 escolas 12 ficarão sem o tempo integral e nós não comungamos de maneira alguma com isso de fato nós esperávamos grandes coisas por parte do governo do estado o povo mineiro espera grandes coisas por parte do governo do estado agora uma notícia como essa é um retrocesso e nós não podemos admitir então eu peço aos senhores e as senhoras deputadas que nós possamos nos fortalecer e lutar para que isso seja revertido que o governador e a secretaria de educação volte atrás nessa decisão esdrúxula senhor presidente muito obrigado muito obrigado deputado Raul eu vou suspender a reunião por alguns minutos para que nós possamos coordenar aqui o andamento desta reunião estão suspensos nossos trabalhos foram comissão de saúde que discute o fechamento do hospital Santa Rosália em Teoflotone para voltar aqui ao plenário onde o deputado Antônio Carlos Arantes coordena os trabalhos vamos acompanhar até as 10 horas e 27 minutos de hoje foram apresentados ao projeto 270 emendas departamentares que receberam os números 1 a 269 e um substitutivo do governador do estado que recebeu o número 1 e foi encaminhado por meio da mensagem número 16219 publicada em 28 do 3 de 2019 a presidência nos termos do inciso 1 do artigo 228 do regimento interno deixa de receber por tratar de assunto não versado na proposição principal as emendas números 2 e 20 do deputado Alencaria Silveira Júnior as emendas números 10 a 12 14 a 17 79 155 171 e 172 do deputado Sargento Rodrigues as emendas as emendas 18 125 127 128 140 e 154 do deputado Armin Santiago a emenda número 143 do deputado Sérgio Citrossel a emenda 169 do deputado Duarte Becher a emenda 173 do deputado professor Wendel Mesquita a emenda número 187 do deputado Tadeu Martins Veite e a emenda número 217 da deputada Beatriz Cerqueira a presidência nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do regimento interno deixa de receber por guardar identidade com outras emendas a emenda número 8 do deputado Balbo Brás a emenda número 76 do deputado Avenir o deputado Álvaro de Santiago Carlos Pimenta Vilpereta Adel Martins Veite Virgil Guimarães e Zé Reis a emenda número 77 do deputado Sargento Rodrigues a emenda número 80 do deputado Sávio Sousa Cruz a emenda 117 da deputada Aveninha as emendas número 120 e 124 do deputado João Vítor Xavier e as emendas números 131 e 165 do deputado Dalmo Ribeiro Silva as emendas números 147 a 149 do deputado professor Clayton as emendas números 163 e 165 da deputada Ana Paula Siqueira as emendas número 180 e 183 dos deputados Fernando Pacheco e Raul Beren a emenda número 233 do deputado Doutor Gia Freire a emenda 230 do deputado Evito Grivo as emendas números 240 e 240 do deputado Bosco e as emendas números 243 246 248 250 252 256 a 259 e também 263 e 267 dos deputados André Quintão e Ulisses Gomes as emendas números 99 6 105 e 268 foram retiradas pelos autores nos termos do parágrafo 4º do artigo 188 do regimento interno a presidência recebe antecipadamente as demais emendas apresentadas e indaga ao relator deputado João Magalhães se está em condição de emitir seu parecer sim senhor presidente uma palavra deputado João Magalhães parecer sobre o projeto o presidente permite conselha obrigado senhor presidente que fale sentado parecer sobre o projeto emendas número 1 a 269 e substitutivo número 1 apresentadas em plenário o projeto de lei 367 de 2019 de autoria do governador do estado encaminhado desta casa por meio da mensagem número 10 de 2019 o projeto de lei e análise estabelece a estrutura orgânica do poder executivo e da outras providências publicado no diário legislativo em 8 de fevereiro de 2019 foi o projeto distribuído às comissões de condições de justiça de administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária o projeto foi submetido a regime de urgência recebeu o substitutivo número 1 do governador do estado por meio da mensagem 16 barra de 2019 e foram apresentadas 269 emendas tendo sido indecuído na hora do dia para discussão e votação em turno único devido ao decurso do prazo de 45 dias para manifestação desta casa nos temos para o primeiro do artigo 208 do regimento interno de acordo com o artigo 208 do regimento interno este relator deve emitir parecer sobre o projeto emendas e substitutivo a proposição em análise pretende estabelecer uma nova estrutura orgânica para o poder executivo notadamente no âmbito da administração pública direta com vistas a redução do custo da máquina pública e a garantia de maior eficiência administrativa conforme justifica o governador do estado na exposição de motivos que acompanha a mensagem torna-se imperioso modificar a lógica e a estrutura de secretarias autarquias fundações e a vinculação de entidades de administração indireta visando a moralização modernização a racionalização administrativa e os ganhos de eficiência para a entrega de serviços públicos além disso as atuais 22 secretarias de estado estão expressivamente reduzidas para apenas 12 sem qualquer comprometimento das atividades estatais implicando redução de custos com despesas administrativas de pessoal inclusive cargos de provimento em comissão as principais mudanças propostas pela restauração administrativa são em síntese a redução do número de secretarias de estado com a incorporação ou fusão de algumas pastas a alteração da vinculação de entidades de administração indireta e conselhos em razão das novas competências secretarias a criação da consultoria tecno-legislativa a diminuição do número de secretarias adjuntas adjuntos secretários adjuntos alterações nas regras de sessão especial de servidores para as organizações sociais OES com previsão de que a sessão ocorrerá com ônus para o órgão ou entidade cedente e a redução de cargos de provimento em comissão dades funções gratificadas FGDs e gratificações temporárias estratégicas GTS no âmbito da secretaria de estado temos a seguinte estrutura a secretaria de estado de governo segove absorve algumas competências que a secretaria de estado da casa civil são institucionais secri e a qual é extinta as competências segove relativas ao cerimonial do governador tratativas com autoridades estrangeiras de comunicação social são transferidas para a secretaria geral a secretaria de estado de fazenda se mantém apenas com a suspensão de algumas competências relativas ao pagamento pessoal e patrimônio imobiliário do estado que foram transferidas para a CEPLAG e as relativas parcerias público-privadas PPPs as quais foram transferidas para a CENFRA a secretaria de estado de planejamento CEPLAG dentre outras competências passa a ser a responsável pela política de reforma do estado a secretaria de estado de educação absorve a competência relativa ao ensino superior antes exercida pela secretaria de estado de desenvolvimento econômico ciência tecnologismo e ensino superior SEDEX a secretaria de infraestrutura e mobilidade CENFRA incorpora as competências da secretaria de transportes e obras públicas CETOP acrescidas as competências relativas à infraestrutura municipal antes exercida pela secretaria de estado de cidades integração regional CECI e de infraestrutura esportiva antes ligada à secretaria de estado de esporte a secretaria de estado de justiça e segurança prisional CESP incorpora as competências da secretaria de estado de segurança pública CESP e da secretaria de estado de administração prisional CEP a secretaria de estado de cultura e turismo CECUT absorve as competências da secretaria de estado de turismo e da secretaria de estrada de cultura a secretaria de estado de desenvolvimento social CEDES incorpora as competências da CESP da secretaria de estado de trabalho e desenvolvimento social da secretaria de estado de direitos humanos participação social e cidadania CEDPAC e as relativas à habitação que competiam a acessir a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável CEMAD absorve as competências relativas a saneamento básico antes atribuída a CECIR a secretaria de estado de desenvolvimento econômico CED incorpora a competência da CEDEX da CECIR da secretaria de estado de desenvolvimento e integração norte e nordeste CEDNOR e da secretaria de estado extraordinária de desenvolvimento integrado e foros regionais CEDIF e a secretaria de estado da agricultura pecuária e abastecimento CEPA absorve as competências da secretaria de estado de desenvolvimento agrário CEDA no que toca aos aspectos jurídicos da proposição e análise temos a destacar que se trata de matéria afeta a organização administrativa do poder executivo artigo 66 inciso 3º a linha F da constituição do estado o projeto observa desta forma a norma insculpida na linha E do inciso 3º do artigo 66 da constituição estadual que inclui entre as matérias de iniciativa privada privativa do governador do estado a criação e a extinção de secretaria de estado de órgão autônomo e de entidade da administração indireta consideramos que os objetivos primordiais da proposição vão em conta dos princípios constitucionais norteados pela administração pública notadamente o da eficiência visto que promove alterações na estrutura orgânica do estado visando a melhoria na prestação do serviço público por meio da mensagem do governador do estado 16 de 2019 foi apresentado o substitutivo número 1 ao projeto o governador do estado afirma na citada mensagem que o texto ora apresentado foi submetido a diversas instâncias de apreciação e discussão democráticas dentre as quais se destaca a audiência pública realizada em conjunto pelas comissões de condição e justiça de saúde de administração pública e de fiscalização financeira orçamentária da qual participaram secretários de estado e servidores públicos do poder executivo que tem trabalhado nesse projeto em todas as instâncias foram apresentadas várias sugestões de aperfeiçoamento do projeto inicial e muitas delas foram acolhidas no todo ou em parte por esse substitutivo no substitutivo número 1 proposto pelo governador destacamos os seguintes pontos adequação da competência da secretaria geral relativa aos atos de avaliação prévia de documentos pronunciamentos dessa parte do governador bem como a inclusão da função de coordenador do alinhamento institucional a estratégia governamental e a criação de cargo secretário geral adjunto da secretaria geral no que se refere a consultoria técnico legislativa a criação do cargo de consultor geral com o vencimento e a verbo de representação atribuídos a secretários de estado no que tange a secretaria de estado da agricultura pecuária e abastecimento CEAPA a inclusão de competências relativas a coordenação a gestão e a fiscalização das atividades executadas nas unidades de mercado livre do produtor e demais áreas pertencentes ao estado localizada nos entrepostos centrais de abastecimento de minas gerais S.A. CEASA Minas a inclusão da temática da agricultura familiar na denominação da subsecretaria de desenvolvimento rural sustentável a desvinculação da comissão estadual dos povos e comunidades tradicionais e do conselho de segurança alimentar e nutricional sustentável de minas gerais conselho com a vinculação à secretaria de estado de desenvolvimento social CEDES a subordinação do CEDAGO e a vinculação da fundação educacional Caio Martins Fucan antes vinculada à CEDES em relação à secretaria de estado de cultura e turismo CECUT o acréscimo da temática da economia criativa na superintendência de desenvolvimento cultural a menção a bibliotecas museus e arquivos públicos na superintendência que trata de equipamentos culturais a supressão da superintendência de planejamento gestão e finanças e a criação de superintendência de marketing turístico e a previsão das competências e da composição do conselho estadual de política cultural em relação à secretaria de estado de desenvolvimento econômico CEDES a vinculação da COPAS e da COPANOR que originalmente estava vinculada à SEMAD no que tange a secretaria de estado de desenvolvimento social CEDES a inclusão da coordenadoria da política assistente social no tocante às medidas socioeducativas em meio aberto a inclusão de públicos específicos na competência relativa a direitos humanos a vinculação do CEPECT MG e do Conselho MG conforme já mencionado acima a previsão da competência da composição do Comitê Estadual de Prevenção da Tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes CEPT MG bem como do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes em Minas Gerais CISPREV MG e a desvinculação da FUCAM conforme já mencionado em relação à secretaria de estado da educação a inclusão da qualificação para o empreendedorismo na competência ligada à garantia e a promoção da educação a menção às modalidades e temáticas especiais na competência relacionada à organização da ação educacional do que se refere à secretaria de estado da fazenda a mudança da vinculação do Instituto de Previdência Servidores do Estado de Minas Gerais e PISENG que passa a vincular essa secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAG a inclusão das competências da secretaria de governo SEGOV de ações relativas à publicidade dos atos oficiais do governo e da correspondente superintendência de estrutura da secretaria a inclusão das competências da secretaria de estado da infraestrutura e mobilidade da gestão de estruturas esportivas o que se refere à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável CEMAD a retirada de algumas ações dentre as competências da pastas hoje atribuída à fundação estadual do meio ambiente o acréscimo de competência relativa ao bem-estar animal a previsão de que o secretário executivo da pasta possa a exercer funções junto ao conselho estadual de política ambiental e ao conselho estadual de recursos hídricos a desvinculação da copasa da copanola conforme já mencionado com a vinculação a sede no que tanja CEPLAG como já mencionado a manutenção da vinculação do IPZENG a ela e não mais a CEF conforme proposta original em relação aos órgãos autônomos a previsão de que a controladoria geral do estado terá acesso irrestrito a processos documentos registros operações dados e quaisquer outras informações requisitadas inclusive aquelas armazenadas em sistemas corporativos do estado alterações pontuais na estrutura interna da ouvidoria geral do estado e a previsão de que atividade de segurança e de funcionamento e manutenção dos palácios e da residência oficial do governador são de competência do gabinete militar do governador além disso são feitas adequações de técnicas legislativas nos dispositivos que cuidam da lotação dos cargos e da transferência de servidores afetados pela resturação bem como alterações em leis de carreira é instituído o Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais são introduzidas alterações relativas às organizações sociais ao Serviço Social Autônomo Servas e são efetuadas autorizações na lei 21.972 de 2016 em razão do impacto da reforma no SISEMA reintroduzido o dispositivo relativo ao calendário de entrega de medalhas do Poder Executivo da análise do substitutivo número 1 extraz que as medidas são adequadas e pertinentes à garantia da maior eficiência dinâmica para a administração pública do Estado desta forma incorporamos as modificações propostas no substitutivo número 1 apresentado pelo governador do Estado e no substitutivo número 2 ao final desse parecer redigido e também em razão da necessidade de atualização de lei específica afetada pelo conteúdo do projeto propomos alteração da lei 22.929 de 2018 bem como procedemos à correção de alguns erros materiais e adequações de temática legislativa além disso destacamos das seguintes alterações promovidas pelo substitutivo número 2 manutenção da escola de saúde pública SPMG como órgão autônomo retirada da CTL e da secretaria geral do rol dos órgãos de administração direta previsto no artigo 11 com absorção de suas competências pela SEGOV inclusão das políticas de fomento e economia criativa e agroastronomia anteriormente alocadas na sede nas competências da SECUT e da competência de implementação do circuito turístico previsto na estrutura do circuito turístico previsto na estrutura da SES de uma subscretaria de políticas sobre drogas inclusão da regularização fundiária rural na competência da sede alteração da vinculação da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte e agência de desenvolvimento metropolitana do Vardo Aço da sede para a SEMAD alteração da vinculação da FUCAM da CEAPA para a CEDES inclusão das políticas de atendimento às medidas socioeducativas de liberdade assistida de prestação de serviço de comunidade de enfrentamento à pobreza do campo da articulação e da integração dos rogos e entidades para garantir a implementação da política estadual de segurança ambiental e nutricional nas competências da CEDES subordinação da Câmara governamental intersetorial da segurança alimentar e nutricional sustentável de Minas Gerais Caissans à CEDES inclusão da estrutura para desempenho das atividades relativas à economia popular solidária no âmbito da CEDES atribuição ao Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico do Estado da competência para definição da relevância da atividade ou empreendimento privado para proteção ou reabilitação do meio ambiente previsão da faculdade ao governador do Estado vice-governador aos secretários e dirigentes de fundações autarquias e empresas públicas de não receber seus subsídios ou vencimentos limitação das atividades dos agentes colaboradores das funções de assessoramento e consultoria bem como na submissão ao Estado do servidor público do Estado previsão do número mínimo de diretorias regionalizadas da superintendência de integração e segurança alimentar e nutricional da CEDES previsão do centro mineiro de referência em resíduos na estrutura da superintendência de saneamento básico da SEMAD inclusão nas competências da CEAPA das políticas públicas relativa ao desenvolvimento e controle da arquicultura e garantia da participação popular nas ações do Estado relativas à promoção da educação previsão de que sessão especial de servidores para organizações sociais OES ocorrerá com ônus ou sem ônus para a administração Passamos a análise das citadas emendas as emendas de número 1 2 4 9 13 19 23 24 25 27 a 36 37 39 40 42 a 53 43 tem uma redação aqui tem uma redação aqui 43 a 53 a 60 42 53 a 60 62 a 68 72 73 74 78 81 83 85 a 98 106 118 126 129 130 132 139 141 142 144 146 150 151 153 153 156 159 161 162 166 a 168 170 176 178 179 184 185 186 254 266 e 269 por contrariar a estrutura administrativa e a repartição de competência entre as secretarias a nomenclatura e a composição dos órgãos e outras medidas estabelecidas no institutivo bem como por impedirem bem como por implicarem aumento de despesa não merecem acolhida as emendas número 21 22 23 26 6169 70 71 75 82 84 101 a 104 145 147 148 149 160 164 174 177 204 205 207 211 222 243 244 245 247 249 253 255 260 261 262 264 265 295 foram incorporadas ao substitutivo número 1 conclusão opinamos pela aprovação do projeto de lei 367 2019 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido com aprovação do substitutivo número 2 fica prejudicado o substitutivo número 1 apresentado pelo governador do estado e as emendas de número 21 22 23 26 61 69 70 71 75 82 84 101 104 101 104 145 147 148 149 160 164 174 177 204 205 207 201 222 143 144 245 247 249 243 255 260 261 262 264 265 295 e opinamos pela rejeição das demais emendas analisadas neste parecer esse relatório senhor presidente que vem acompanhado do substitutivo número 2 em discussão o projeto com a palavra para discutir deputado André Quintão presidente deputados deputadas prosseguindo a nossa lógica de análise sobre a proposta da reforma que já fizemos parcialmente no início dos trabalhos dessa tarde primeiro queria cumprimentar o relator nessa leitura já percebemos que emendas importantes foram incorporadas queria aqui já também comunicar que a mensagem do governador retirando de tramitação o projeto que extinguia a escola de saúde pública chegou não foi lido em função da fase da própria reunião mas isso ocorrerá amanhã e o relatório já foi mencionado aqui também faz essa adequação da proposta do governador e o relator na sua proposta então faz adequação então já queria aqui comunicar a todos os militantes do sistema único de saúde que nós conseguimos todos nós né vários partidos aqui não só o bloco de oposição mas também deputados e deputadas do bloco de governo serem convencidos de que a extinção da escola de saúde pública seria um dano um prejuízo ao fortalecimento do sistema único de saúde não trazia economia nenhuma a sua transferência enquanto uma subsecretaria para quem telespectador que não conhece a escola de saúde pública ela tem mais de 70 anos deputado já formou mais de 200 mil profissionais da área de saúde em toda Minas Gerais então deputado João Magalhães queria cumprimentá-lo desde o início foi recepcionou muito bem essa proposta de não aceitar a extinção e o governo num acordo político retirou o deputado Guilherme também que foi relator que foi um pouco a base do substitutivo um que o governo apresentou também tanto na questão da escola de saúde pública quanto na questão do IPSEG não ser subordinado a secretaria da fazenda e continuar na CEPLAG também foram sensíveis então queria fazer esse gesto de reconhecimento mas o deputado Cássio me pediu uma parte então gostaria de passar para o deputado Cássio Soares nobre líder colega deputado André Quintão quero antes de mais nada parabenizá-lo pelo início do encaminhamento da discussão desse projeto de lei tão importante para Minas Gerais e de igual modo quero aqui também cumprimentar o relator deputado João Magalhães que é estudioso debruçou sobre o projeto fizemos ontem durante toda a tarde até o início da noite uma tarefa árdua de verificar ponto por ponto que estava sendo proposto discutindo com os técnicos do governo com deputados da oposição da situação e chegamos até esse parecer então parabenizo deputado João Magalhães pelo parecer apresentado e queria dizer aqui deputado André inclusive já pedir o apoio completo do bloco em que vossa excelência lidera para que nós tenhamos apoio para aprovar uma emenda em que nós sugerimos a esse projeto de lei que é a volta do ensino em período integral nas escolas públicas estaduais conforme estava previsto até o final do ano passado eu quero ler aqui como ficou a redação da emenda para que todos possam ter conhecimento a emenda apresentada pelo bloco do qual eu lidero liberdade progresso e aqui eu digo que todos os deputados do bloco liberdade progresso são signatários dessa emenda acrescente-se ao artigo o seguinte artigo artigo 29 a secretaria de estado de educação manterá a escola integral nas unidades que até dezembro de 2018 já funcionavam no regime de turno e contraturno sendo permitida após estudo prévio de impacto social a reestruturação do programa desde que não resulte na redução de recursos investidos em face do ano anterior então essa emenda deputado André nós apresentamos com o intuito e conscientes de que investir na educação das nossas crianças e jovens é o melhor investimento que se possa fazer e tirar esses investimentos das nossas crianças e jovens não significa economia se o governo quer reduzir despesas e eu acho que está certo em ter essa visão em momentos de dificuldades financeiras não é através da redução em investimentos na educação das nossas crianças e jovens um dado interessante meu caro relator João Magalhães é que uma sala de aula do ensino em tempo integral custa para os cofres do Estado 4 mil reais por mês ao passo que um adolescente infrator internado no centro de ressocialização um adolescente infrator custa para os cofres do Estado em torno de 7 mil reais sem contar na questão social pensando na vida humana e no desenvolvimento das nossas crianças e jovens portanto eu deixo aqui o meu apelo para que não somente vossa excelência como todos os pares dessa casa nos apoiem nessa emenda e que o governo do Estado seja sensível a ela podendo aprimorar e quando for possível até ampliar o programa de ensino integral para as nossas crianças e jovens muito obrigado deputado obrigado deputado casca a palavra ou a parte deputado Ulisses líder da minoria nobre amigo companheiro deputado André que então líder do nosso bloco quero cumprimentá-lo pela iniciativa dessa discussão assim como cumprimentar o nobre deputado relator desse projeto projeto que vem sendo aprimorado pela Assembleia Legislativa com a contribuição de diversos parlamentares se não todos eles em especial um debate aprofundado liderado pelo presidente da casa e agora como relator em plenário deputado João Magalhães aprofundando e tentando aprimorar e nesse sentido várias ações nós vamos ter oportunidade de discutir logo em seguida ao debate que a vossa excelência está propondo fazer mas eu não tenho dúvida em afirmar que a Assembleia e eu volto a dizer essa palavra contribuindo na proposta em que o governador apresentou em que sentido no sentido da economia no sentido do momento em que Minas exige e compreende as mudanças necessárias fala economia por exemplo mas também ajudando a ser ainda mais transparente tirando algumas das contradições diminuindo secretarias ao contrário que vinha sendo anunciado diminuindo e afirmando realmente os valores que se propõe economizar nessa reforma que havia tinha-se uma discussão em torno de um bilhão em quatro anos e na verdade essa economia está sendo em torno de 30 milhões em cada ano mas economias estas que não podem de forma alguma prejudicar o serviço público e a gente está vendo que muitas das ações do governo vem cortando ações e políticas públicas essenciais na vida do cidadão na área da saúde na área da educação da segurança pública e essencialmente presidente na área da educação na mesma linha que o deputado o líder do bloco o Cassuários comentou que o bloco dele apresentou uma emenda o nosso bloco democracia e luta também está apresentando uma emenda com assinatura de 100% dos 16 parlamentares do nosso bloco eu quero ler o texto aqui que é uma ação conjunta nós vamos realmente tentar na proposta de cada um enxergar num texto comum mas são propostas que comungam no mesmo sentido de garantir uma ação que vem sendo sucesso e é essencial na vida de muitas crianças mais de 80 mil crianças no nosso estado de Minas Gerais 50% das nossas escolas é atendida e que não pode acabar de um dia para o outro o estado precisa de ajuste precisa de corte mas não é este caminho não é por esse caminho então eu quero registrar aqui uma emenda do nosso bloco o texto dela em conjunto com o bloco do deputado Cássio nós vamos entrar num comum acordo para que este texto seja aprimorado a nossa proposta diz o seguinte que acrescente onde convier o seguinte artigo o poder executivo deverá anualmente ofertar educação estadual pública integral para no mínimo 10% do número de matrículas de alunos do ensino fundamental e médio da educação básica estadual distribuído em pelo menos 50% das escolas públicas diga-se de passagem presidente este texto condiz hoje com a realidade da qual vinha sendo executada antes do anúncio da secretária de estado de ter o corte ou seja até o início desse ano acontecia desta forma 10% dos alunos dos estados eram atendidos na escola de tempo integral atendendo cerca de 50% das nossas escolas parágrafo único o cumprimento do número mínimo da oferta de matrículas para escola de tempo integral prevista no CAPT não exime a responsabilidade do poder executivo quanto a aplicação progressiva da jornada escolar dos alunos conforme as metas e diretrizes estabelecidas pelo plano estadual de educação vigente e ao disposto no parágrafo segundo do artigo 34 da lei 9.394 de 20 de dezembro de 96 ou seja nós estamos falando de algo que vai além de uma necessidade das nossas crianças de um direito das nossas crianças é algo que está previsto em lei e está sendo descumprido pelo atual governo e da nossa parte a nossa contribuição é nesse sentido que a gente que o nosso papel de compreender a importância dessa reforma contribua para a transparência e para a economia que o momento exige mas que nesse sentido não venha tirar direitos da nossa população mais carente sobretudo das nossas crianças que tão bem vem sendo atendida por esse tão importante programa que já acontece no nosso estado então quero registrar aqui presidente essa ação conjunta de dois blocos que tem já a unanimidade da assinatura então nós estamos falando de 36 parlamentares que assinam duas emendas que vão no mesmo sentido e que essa união com certeza vai fazer com que esse plenário se una em torno de uma política pública essencial para as nossas crianças no nosso estado hoje então fica aqui o registro de uma ação do nosso bloco democracia e luta também muito obrigado deputado Luiz que a palavra ou a parte deputada Beatriz Sergui novamente boa tarde nosso líder boa tarde presidente boa tarde também ao relator que é também meu presidente na comissão de administração pública parabenizar pelo trabalho e quero André primeiro reiterar esse pedido que eu havia feito mais cedo durante a minha fala na tribuna para que nós possamos a partir da assembleia legislativa resolver a situação da escola de tempo integral então as emendas apresentadas com certeza elas daram conta para que nós possamos manter o programa presidente sem excluir 81 mil crianças e sem demitir 9 mil trabalhadores em educação que hoje são os números apresentados e sem excluir 1.140 escolas estaduais que hoje estão excluídas de acordo com a política da Secretaria de Estado da Educação é uma oportunidade importante para que nós possamos fazer a correção daquilo que a Secretaria de Estado lamentavelmente não nos ouviu em que pese audiências públicas e tantos pronunciamentos feitos por diversos parlamentares nessa casa então a defesa da escola de tempo integral que possa estar estruturada numa reforma que possibilite dar direito a crianças e adolescentes a essa questão que é fundamental segundo o presidente é um apelo nos debates da reforma administrativa quando o projeto veio a casa deputado André Quintão a proposta do governo era retirar o IPSENG da CEPLAG e colocá-lo na Secretaria da Fazenda a manutenção do IPSENG na CEPLAG é muito importante mas para nós que somos servidores públicos e as entidades que representam servidores públicos nós podemos dar um passo importantíssimo eu estou com dois presidentes na mesa da minha comissão e o presidente da casa mas podemos relator dar um passo importantíssimo ao reestabelecer a autonomia do IPSENG e aqui eu falo com muita tranquilidade de uma longa caminhada de luta sindical se nós não fizermos isso o IPSENG vai acabar muito rapidamente pelas atuais condições em que eles se encontram então devolver autonomia financeira e administrativa ao IPSENG é uma correção importante porque ele já teve e possibilitar a ele se reestruturar onde ele terá o recurso do servidor que contribui mensalmente da coparticipação que foi instituída e também a contribuição patronal sem que o governo fique com esse recurso e decida quando fazer o repasse então é um fôlego que nós enquanto poder legislativo podemos dar ao nosso IPSENG que é um patrimônio dos servidores para que ele se reorganize tendo condições de voltar a prestar o atendimento aos servidores públicos em todo o estado de Minas Gerais o IPSENG também é uma pauta de muitos de nós se não da ampla maioria que trazem permanentemente as denúncias ou os apelos em relação ao pagamento dos prestadores de serviço então que possamos nos debates da reforma avançar além de não deixar o IPSENG ir para a secretaria da fazenda lhe devolver essa autonomia administrativa e financeira para que nós possamos impedir que o nosso IPSENG acabe porque o rumo que está ele não conseguirá sobreviver por muito tempo então faço um apelo para esse debate que nós faremos e nas votações que nós faremos muito obrigada pela parte deputado bem presidente verificando que não há coro para votação e também que não haveria que entre os líderes essa intenção até para que todos nós possamos conhecer na íntegra o substitutivo o substitutivo contempla muitos pontos reivindicados pelos vários blocos inclusive aproveitando aqui a deputada Leninha coordenou uma audiência o deputado relator João Magalhães acolheu as propostas do conselho de segurança alimentar e nutricional o governo federal está acabando com o conselho aqui nós estamos buscando fortalecer o conselho junto a CEDESI e também a câmara de ação intersetorial de segurança alimentar e nutricional a CAISAM também vinculada a CEDESI muito importante essa emenda já ouvi na leitura do parecer acolhida pelo relator deputado João Magalhães mas são vários tópicos esse substitutivo inclusive essas duas questões aqui levantadas tanto já houve aqui inclusive me pronunciei nós não queremos não aceitamos a extinção de 80 mil vagas na escola no ensino integral o deputado Cássio apresentou todos os deputados do bloco assinaram uma emenda nesse sentido é o nosso bloco tem uma emenda muito próxima com uma outra redação quem sabe possamos aí até construir uma emenda de consenso ou um processo político que garanta a revisão dessa discussão nós queremos é resolver a questão da escola em tempo integral bem como a retomada e o repasse regular dos recursos para o IPSEG então são várias questões que temos para analisar nós teremos uma reunião ordinária amanhã à tarde presidente eu gostaria inclusive de retomar aqui a discussão então eu pediria o encerramento de plano mas preservando os 12 minutos e 50 segundos para que eu pudesse continuar a discussão na tarde de amanhã é regimental a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 25 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada para a extraordinária também de amanhã às 18 horas no termos do edital de convocação e para a especial na mesma data às 20 horas destinada a homenagear a GELAC pelos 25 anos de sua criatura